Olá, boa noite! Vejo os destaques do Redação TV desta terça-feira, 28 de junho. No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a luta contra a homofobia ganha as telas na Casa de Cultura. Economia em alta, Rio Grande do Sul fica em segundo lugar no ranking das exportações industriais. As notícias do esporte e os 15 anos de trajetória do Império da Lã. Hoje, dia 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A data busca conscientizar a população sobre a importância de combater a homofobia. Uma luta que começou ainda na década de 70 aqui no Brasil, história contada no documentário Quando Ousamos Existir, com direção do professor da Faculdade de Educação da UFPEL, Márcio Caetano, e do presidente do Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento. O filme tem pré-estreia marcada para amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana. O documentário conta a história de quem ousou existir e resistir. A polícia pegava a pensada, entendeu, de nós prender e levar nós no costume, né, que se chamava aqui naquela época. Só por estar na rua, eram autuados em um artigo do Código Penal, que era o Vadiagem. Nós queríamos uma coisa pública, nós queríamos sim meter o pé na porta e lutar contra a homofobia, que na época não tinha nem novo. Na década de 70, ousar dizer que era lésbica, gay, bissexual, travesti, era uma loucura. Você era doente, você era pecaminoso, você poderia ser o portador do vírus do HIV, então era um perigo, né, então tudo, as marcas eram inúmeras e eram marcas que cada vez mais levavam esses sujeitos para as margens, né, para as margens da cidadania. Gravado entre 2017 e 2019, o longa-metragem resgata a memória do movimento LGBT, entrevistando mais de 20 ativistas brasileiros que fizeram história na luta por direitos iguais e contra a homofobia. Era um período em que algumas pessoas se juntam e resolvem, vamos fazer um movimento politizado homossexual no Brasil. A gente percorreu o Brasil atrás dessa militância, né, dessas pessoas que na década de 70, em plena ditadura militar, dedicaram as suas vidas, sabe, para o processo de afirmação, que naquele momento não se falava em cidadania. Eu parti E era um momento de grande transição, assim, no mundo e no Brasil, era um momento da abertura democrática aqui. Tudo mexeu muito com a cabeça da gente, né, vem de Gegina, corta aquele cabelo zerado, que mulher nenhuma fazia. Quando Ousamos Existir é uma iniciativa do Centro de Memórias João Antônio Mascarenhas, entidade conjunta das Universidades Federais de Pelotas e do Espírito Santo, numa parceria com o Grupo Arco-Íris. Até meados do ano que vem, o documentário vai percorrer o circuito dos festivais, onde começa a ganhar prêmios. Esta semana foi eleito o melhor longa-metragem LGBT no Festival de Filmes de Direitos Humanos de Maringá. Eu penso que esse seja o grande legado desse filme, né, ensinar um pouco mais da luta pela democracia, porque, afinal de contas, enquanto a cidadania não for para todos e todas, nós não somos, de fato, democráticos, né. Quem quiser conferir o filme pode prestigiar a pré-estreia que acontece amanhã em Porto Alegre. É na Casa de Cultura Mário Quintana, às seis e meia da tarde. A próxima pré-estreia do longa, já exibido também em São Paulo e no Rio de Janeiro, está marcada para o dia 30 na Universidade Federal de Pelotas, às quatro horas da tarde. Que cartilha que a gente leu? Nós escrevemos a cartilha. Agora a gente fala de economia, né, que a nossa está em recuperação. O Rio Grande do Sul fechou o mês de maio na segunda posição no ranking nacional das exportações industriais. No acumulado deste ano, o crescimento das vendas para fora do país chega a mais de 33% na comparação com o mesmo período de 2021. E o resultado é significativo também na série histórica das exportações gaúchas. O crescimento de janeiro a maio de 2022 é 30,9% maior do que os primeiros cinco meses de 2019, pré-pandemia. Só agora em maio, as exportações industriais somaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares no Rio Grande do Sul e o crescimento foi em 14 dos 23 segmentos embarcados. Destaque para os setores de máquinas e equipamentos e o tabaco na terceira e segunda posições. Mas o maior crescimento foi o das exportações de veículos automotores. Foi um segmento que ficou relativamente atrasado nos últimos dois anos, justamente por conta dessa falta de peças, componentes. É uma cadeia produtiva muito mais complexa, então depende de uma sincronia muito maior de diversos fornecedores. E esse ano tem apresentado uma retomada e tem aumentado as suas vendas. E aí também para outra região, que é a América Latina, que vinha relativamente atrasada. As exportações cresceram muito inicialmente para Estados Unidos, para a China, para a própria Europa. E a América Latina ficou um pouco atrasada. Agora a gente vê uma retomada das vendas para a América Latina e principalmente de veículos automotores. E o principal destino das exportações gaúchas a partir de maio passou a ser a Argentina. Estados Unidos também tiveram aumento. Entre os países em queda, a expectativa se volta para a China, que reduziu principalmente as compras de soja e carne suína. Como projeção, o resultado esperado para 2022 é positivo. Mas a continuidade deste ritmo acelerado nas exportações deve ser vista com cautela. As economias têm adotado estímulo, adotado medidas monetárias para tentar reduzir a inflação. Isso vai levar a uma queda na demanda, uma queda no PIB. E por sua vez tem um impacto nas compras externas. Portanto, quando a gente olha num horizonte um pouco mais longo, a gente não imagina que esse nível de volume de exportação vai se manter. De fato, a gente tem agora um momento extraordinário de economia global muito aquecida. O Rio Grande do Sul fechou o maio com a abertura de mais de 4 mil vagas de emprego formal, conforme balanço do Ministério do Trabalho. Em relação a abril, o aumento foi de 0,16%, a menor variação entre os estados brasileiros. O setor de serviços apresentou o maior saldo de vagas formais no mês passado, com a abertura de quase 2.900 postos. Já a agropecuária teve o pior desempenho, com um saldo negativo de mais de 2 mil vagas. Começaram hoje as obras de construção da nova cadeia pública de Porto Alegre, que vai substituir o antigo presídio central. O anúncio do governo foi antecedido por uma complexa operação, realizada entre os dias 21 e 24 de junho, que transferiu mais de mil detentos para outras unidades prisionais da região metropolitana. Com um investimento de R$ 116 milhões, a obra vai possibilitar a readequação de toda a infraestrutura do antigo prédio. Serão 14.800 metros quadrados de área construída, com nove módulos de vivência. Na área externa, haverá duas torres de controle, e o complexo também vai contar com bloqueadores de celular e radares antidrone. Nós iniciamos aqui a destruição de três pavilhões e a consequente construção de uma nova área. Em seis meses nós deveríamos ter essa primeira etapa concluída, e depois, mais seis meses, a segunda etapa. Essa casa passará, então, para uma capacidade de 1.832 presos. Feita esta demolição, nós vamos fazer toda a parte hidrossanitária da obra, então vamos fazer a parte de esgoto, toda a parte de água. Depois a empresa faz o que ela chama de radier, que é a base de concreto sobre toda essa área que foi demolida, e faz a construção das primeiras três galerias, que vão ser entregues nesse prazo de seis meses. A partir disso, então, todas as pessoas privadas de liberdade que estão nas demais galerias que ainda estão hoje ocupadas, passarão a ocupar essas três galerias, e também o primeiro módulo de 828 lugares, que vai estar sendo construído simultaneamente em charqueadas. Então, com isso, nós vamos conseguir fazer o esvaziamento para, então, concluir a segunda etapa, que são a construção dos outros seis módulos para fechar a obra aqui por completo. Além do início da operação da nova casa prisional, também está prevista a mudança na gestão administrativa da cadeia pública, que estava nas mãos da Brigada Militar desde 1995, e agora vai voltar para a superintendência dos serviços penitenciários. Agora a gente fala de vacinação, porque continua em ampliação o público que pode se imunizar contra a Covid-19 aqui na capital. Amanhã, pessoas com mais de 48 anos podem receber a dose de reforço. Para isso, é necessário ter recebido a terceira dose até 1º de março, ou seja, ter sido vacinado há quatro meses. O reforço está disponível nas unidades de saúde, no Shopping João Pessoa e na unidade móvel, que vai estar na Asdecom, no bairro Farrapos. Segue também a aplicação de primeira e segunda doses em crianças de 5 a 11 anos. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul aumentou em mais de 15 pontos percentuais. A explicação é que nos últimos dias, 400 deles foram fechados. Nós vamos atualizar os dados da pandemia com informações fornecidas pela Secretaria da Saúde. São mais de 2.538.000 casos confirmados de Covid no Estado. 39.974 pessoas já morreram por causa da doença. Seis destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se aproximadamente 4.700 novos casos. Quase 26.000 pacientes se encontram em acompanhamento com o vírus ativo. Passa de 2.472.500 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI saltou para quase 89%. Quem vai ingressar nos cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aproveitando os editais de vagas remanescentes, deve ficar atento. Eles foram publicados no dia 21 passado e o prazo para enviar a documentação necessária acaba hoje, faltando um minuto para meia-noite. O site aparece no seu vídeo. Os convocados precisam observar se vão iniciar os cursos no segundo semestre deste ano ou no primeiro de 2023. E uma das frutas favoritas dos gaúchos nestes dias de inverno que vem chegando é a bergamota. A safra começou e a colheita pode inclusive ser uma opção de renda extra para muitas pessoas. Confira na reportagem da nossa parceira na região central, a TV Cachoeira. Se fosse antes da gestação, eu estava na ponta dos galhos caçando a maior e que pega mais sol, aquela bem docinha. Ainda bem que o braço é comprido, isso ajuda. A árvore fica no pátio da Darinês, uma telespectadora com uma infância parecida com a minha. Não foi dificuldade nenhuma vir aqui na casa da Darinês. Mas eu fui criada para fora e aí eu levantava cedo e o meu café era bergamota. Café de passarinho. Café de passarinho. É muito bom. Se tu vai comprar no mercado, já não tem o mesmo gosto que eu estou apanhada no pé. Fresquinho assim. E comer a fruta debaixo do pé. É a melhor coisa que tem. Como falamos aqui no sul, comer berga dando aquela boa lagarteada. E se tu ficou com vontade, mas não tem uma bergamoteira aí, a Darinês está doando, viu? Doações para a vizinhança. Para quem quiser buscar, só buscar, só me avisar para me prender a cadela. A cadela é furiosa. A bergamoteira, ela se adequa bem aqui no município de Cachoeira do Sul, sendo uma possibilidade boa de produção de renda para os agricultores. Inclusive, os feirantes possuem bastante bergamoteiras, mas acabam comercializando isso aí somente em algumas épocas do ano. Mas lembrando que tem uma boa adaptabilidade e pode servir como uma alternativa de renda boa aqui para o município. E eu estou aqui em uma propriedade da Volta da Charqueada com o seu antenor. Ele que é o produtor deste pomar comercial que tem cerca de 4 hectares. Bom, o que não falta aqui é fruta de qualidade, né? Isso aí, isso não falta mesmo. A Pocã chega a ser maior que o tamanho da minha mão. É, não, mas tem maior. Tem maior, né? E olha que eu escolhi uma das... Das grandes. Das grandes, hein? Como é que é? 54 anos já de feira. Nós fazemos agora em novembro 54 anos de feira. Não pensa em parar, seu antenor. Não, por enquanto ainda não. Se Deus quiser que eu puder, quanto eu puder, eu vou. Realmente, olha, um açúcar, gente. Olha, não tem. Todas as sextas, o seu antenor e a dona Vera ficam na feira das 5h30 da manhã às 11h30 e vendem o quilo de bergamota por R$ 4,00. Tem da Comum e da Pocã. Deu vontade, né? E a gente fala agora do Grêmio que recebeu hoje a doação do terreno onde está localizado o Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho no bairro Maitá, em Porto Alegre. A entrega da escritura pública ocorreu em evento realizado no Palácio Peratini. A área possui mais de 46 mil metros quadrados e será usada exclusivamente para atividades esportivas e de integração social. A Assembleia aprovou a doação em 2018. Como contrapartida, além de uma transferência financeira de R$ 360 mil, o Grêmio irá realizar reformas em seis escolas no entorno do estádio Arena. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e os 15 anos de Império da Lã. Agora aqui no Morro Santa Tereza são 6 horas e 47 minutos e faz 19 graus. Música Estamos de volta para falar de futebol. As semifinais da divisão de acesso do Gauchão 2022 já estão definidas. O Avenida venceu ontem o Veranópolis e segue na disputa para voltar à elite do Campeonato Estadual. O confronto aconteceu nesta segunda-feira no estádio Antônio Davi Farina em Veranópolis. No tempo reglamentar, o time da casa abriu o placar com o gol do centroavante Alex, devolvendo a derrota do jogo de ida. A decisão terminou nos pênaltis. O Avenida garantiu a vitória por 6 a 5 com defesa decisiva do goleiro Rodrigo Maia. Com a classificação, o Avenida irá enfrentar o Passo Fundo no próximo domingo, às 3 da tarde. A outra partida da semifinal também será disputada no fim de semana entre Lajadense e Esportivo. Os vencedores desta fase estarão classificados para o Gauchão do ano que vem. E foram apresentados hoje os primeiros confrontos da Copa RS de Futebol Amador. O anúncio foi nesta tarde no Congresso Técnico do Campeonato na Federação Gaúcha de Futebol. Além do sorteio dos jogos, foram definidos estádios, sedes e datas da competição. A Copa RS acontece em 72 cidades do estado no segundo semestre deste ano. São 157 equipes inscritas, sendo 99 na categoria acima de 18 anos e 58, com jogadores acima de 40 anos. Amanhã, ao meio-dia, o TVA Esportes traz mais informações sobre a Copa. Fique ligado! A instabilidade deve ficar concentrada em algumas áreas do estado nesta quarta-feira. Vamos à previsão do tempo. Pancadas de chuva devem ocorrer na grande Porto Alegre, em alguns pontos do sul, do norte e da serra. Na fronteira com a Argentina e no noroeste, céu aberto. No restante do estado, sol com poucas nuvens. As temperaturas sobem um pouco mais na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 21 graus. Oscilação entre 5 e 15 graus em Candiota. Em Uruguaiana, os termômetros vão dos 7 aos 16 graus. Agora a cultura. O primeiro brasileiro a fazer uma apresentação solo no Broadway by the Ear é gaúcho. Pedro Copetti estreou nesta segunda-feira para um público de 1.500 espectadores em Nova York e foi um dos mais aplaudidos. O concerto, que está na 12ª temporada, é considerado uma vitrine de talentos musicais. Copetti levou ao palco do Tom Hall em Nova York a música Out There, do Corcunda de Notre Dame. O artista natural de Iraí estudou música na URGS e se graduou em teatro musical na American Musical and Dramatic Academy, nos Estados Unidos. O Império da Lã chega aos 15 anos com muitas histórias de agito cultural com direito a bloco de carnaval de rua. E a gente vai saber mais sobre a comemoração dessa junção anárquica que volta a se apresentar na próxima quinta-feira, às nove da noite, no Bar Ocidente, com o lead singer, o Carlinhos Carneiro. Carlinhos, então conta para a gente, né? Como é que vai ser essa comemoração para dar conta aí de tantas facetas do Império da Lã? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Pois é, né? A gente fazer uma celebração de 15 anos do Império é difícil de organizar como fazer esse show, né? Mas a gente vai fazer uma tremenda festa como a coisa vem sempre sendo há 15 anos, né? E vamos juntar um pouco de cada faceta nossa, né? Vai ter um pouco de bloco de carnaval, um pouco do show Novelas, que é um show que tem bastante público nosso, com o Império da Lã Novelas, que a gente toca só grandes sucessos da teledramaturgia nacional. Vai ter algumas lembranças do show Império da Lã apresenta Classic Albums, que a gente fez entre 2008 e 2015. A gente tocou 40 discos inteiros, com fidelidade aos seus arranjos originais. E aí nós vamos citar um pouco desses momentos, tocando alguma música que é especial para nós. E vai ter um monte de convidados. Além de relembrar coisas antigas, a gente vai também indicar um caminho para o futuro do Império da Lã, com convidados que nunca subiram no palco com a gente, aumentando o nosso número de cavaleiros e amazonas imperiais. A gente vai ter a participação da Miri Broc, da Denizelle Cardoso, do Fabrício Beck, da Vera Louca. Vai ter o Zelito Ramos, vai ter Bruno Gelmini no sax, Alexandre Amaral nas percussões. Um monte de gente que não estava lá em 2007, quando a gente começou a loucura. Mas o Império da Lã, por ter esse espírito anárquico e agregador, requer que a festa de 15 anos não seja só de flashback, mas também pensando em novidades. E nada melhor aí do que juntar gente, né? Que é o que vocês fazem tão bem aí, gente das artes, para fazer essa comemoração. Você citou algumas participações, são previstas as outras, algumas surpresas também, né, Carlinhos, que vocês vêm divulgando, que vão acontecer. E, bom, o Império da Lã esteve muito presente na rua, a gente teve uma pandemia aí super dura, né? Fala um pouco para a gente sobre esse futuro também que vocês já vão projetando, a gente deve ter uma agenda aí que segue. É louco, né? Porque o Império da Lã sempre foi um... Nasceu da brincadeira de tocar gente de bandas diferentes, tocarem coisas diferentes de seus trabalhos normais, né? E, por conta disso, sempre foi de uma natureza agregadora, juntando um monte de gente em cima do palco. Desde as nossas primeiras apresentações, lá em 2007, a gente juntava mais de 10 pessoas em cima do palco. E aí, no momento que a gente passou pela pandemia, chegou ao máximo da gente subir nos trios elétricos com o bloco de carnaval do Império da Lã, com muita gente em cima do palco. Ainda em 2020, no carnaval de 2020, a gente estava no palco com 20 pessoas em cima do trio elétrico, curtindo com a gente, e 60 mil fulhões na Praça Garibaldi, na Cidade Baixa, curtindo o carnaval do Império da Lã. E aí, depois disso, vieram dois anos em que a gente amargou conviver a partir de nossas solidões, né? Cada um em seu quadrado, no seu canto, dentro da sua webcam, se comunicando uns com os outros. Bolamos formatos digitais de chegar até o público, algumas coisas que pintaram através dos editais, porque, acima de tudo, além de sermos amigos querendo celebrar a música, nós somos também músicos, profissionais da música, vivemos disso, nós não somos uma gurizada fazendo por hobby, a gente trabalha com o troço. E o Império da Lã se transformou, que era uma brincadeira no começo para juntar os amigos, se transformou em mais uma oportunidade de trabalho para muita gente. E no momento que diminuiu isso tudo, a gente sente no emocional, no espiritual, da coisa que é o Império da Lã. E super importante, né, Carlinho? Perdão, perdão. Poder fazer esse show agora, nessa quinta-feira, celebrando uma data redonda, 15 anos, tão expressivo. E só é possível a gente chegar aos 15 anos de banda porque não tem formação fixa, porque são mais de 100 pessoas que circulam pelos palcos da banda. Porque a gente sabe que é muito difícil lidar com 100 pessoas o tempo inteiro. eu tenho minhas experiências e posso contar para vocês que é bem difícil. E o Império tem esse espírito amistoso. E, pô, a gente não poder fazer a coisa ao longo de dois anos doeu, mas agora a gente vai poder e nós vamos celebrar ainda mais com essa possibilidade lá no ocidente na quinta-feira. E a gente, então, reforça, né, os ingressos estão na plataforma Simpla. Muito obrigada, viu, Carlinhos Carneiro. Parou aí o... Eu sei que vocês estavam ensaiando, né, parou para nos atender. E um abraço muito grande aqui de todo mundo da TVE para o Império da Lã, que está sempre presente aqui, né, que vocês possam retornar também no nosso estúdio sempre. Obrigadão e sucesso na apresentação. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por estar dando voz aí à música, à arte. E convidar mais uma vez todo mundo para aparecer quinta-feira lá, compra o ingresso no Simpla, entra, tem o link na bio do arroba Império da Lã. Vai lá e vem com a gente para se divertir de montão. Maravilha, abração. E estreia hoje aqui na TVE a terceira temporada de Confessionário Relatos de Casa. A série traz casos reais de mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero. Dirigida por Débora Finocchiaro e Luiz Alberto Cassol, a nova temporada também conta com histórias vividas por algumas das atrizes, como Suzete Martínez e Tânia Farias. Na estreia, Tânia compartilha um episódio pessoal quando sofreu um estupro coletivo aos 19 anos. Nenhuma a menos. O nosso corpo não vai ser playground da misoginia, do machismo e do patriarcado. Basta. O programa começa nesta terça às nove e meia da noite. A reprise com acessibilidade vai ao ar na quarta-feira, às nove e meia da noite. Importante essa discussão sobre abuso de mulheres. e vale lembrar que nesta semana estão repercutindo vários casos, um deles pelo menos de uma criança de apenas dez anos. E a gente fica agora com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, se vacine e se cuide. Transcrição e Legendas por Quintena C�� E aí E aí Legenda Adriana Zanotto